Passeio, estrada do vinho em São Roque, já tomamos o nosso café da manhã, logo ali na entradinha da da estrada, bem no comecinho, na divina cantina, um divino café, muito gostoso, o café colonial lá. Já estamos aqui na vinícola 15 de novembro, aqui degustação, ao fundo pessoal, vocês vão ver o pairral lá de uvas, né, bastante plantações de uvas aqui, um lindo jardim, super legal o passeio aqui. Tchau, tchau. 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 Estrada do vinho em São Roque, São Paulo. Estrada do vinho em São Roque, São Paulo. Tchau. 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 Aonde você quer comprar meu relógio? Toda hora. Depois a gente leva a bronca. Gente, alguém quer fazer assim? Se não pode, vai cesar uma cebola. A gente tem que ficar esperto pra cesar. Vamos lá naquele lado da frente, meu lado. Vê. 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 A gente dispara em corretos pra f*****. A gente dispara em corretos pra f*****. Vê. A gente dispara em corretos pra f*****. A gente dispara em corretos pra f*****. A gente dispara em corretos pra f*****. Olha vinha ali vinha. Cadê a Maria? Vem cá. Vem aqui vê. Vamo lá lá não. Cadê ele? Tá ali quase ali. Pastel de uva. Pastel de uva. Sorvete de uva também? Eu. Olha aí o chupinho de vinho. Aqui no roteiro do vinho. Em São Roque. Vamos degustar aí ó. Hum. Uma delícia. Bem geladinho pessoal. Olha as parreiras aqui atrás ó. 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 Ó o vinho. Ó o espumante aqui ó. Que delícia. E ó. José Benício brincando. Só se divertindo. Aqui no passeio. Não para. Ô vinha. É pessoal. Aqui na rota do vinho é assim né. A gente toma o vinho. E já vai balançar na rede. Bê. 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 Balançar na rede. Só sossego. Entendeu? Ó o coisa boa. Deixa aí o seu like. Se você gostou do vinho. E se você gostou. Do vídeo. Bê. Tchau. 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 Se inscreva. 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 Se inscreva.